Música Este é o solo da introdução da música Esquina do Adeus Gravada pela dupla Belmonte Amaraí, Milionário Zé Rico e outras duplas Então eu vou passar para vocês este solo lentamente e depois mostro a tablatura Então eu estou fazendo aqui no tom de Sol Música Usando duas cordas na introdução Usando duas cordas que é a corda Mi e a corda Sol Primeira e terceira corda começando aqui Música Comecei na casa 7 aqui Casa 8 e 9 Casa 7 de novo duas vezes Agora vai fazer isso É 5 e 7, 5 e 7, 5 e 7 Depois volto na casa 5 Duas vezes E 4 e 5 3 e 4 Casa 3 e 4 Então ficou Música Agora vai vir na casa 7 de novo Casas 8 e 9 de novo São duas vezes Volto na casa 7 Agora a casa 10 e 11 Duas vezes 8 e 9 de novo 8 e 9 de novo 7 Vai na casa 6 E volta para a casa 7 Agora repetir a introdução Só repetir ó Repetir o solo Mesma coisa Mesma coisa Olha aqui ó Chegou na casa 7 aqui Estou com duas vezes Para terminar vai fazer isso Então aqui ó Casa 10 na primeira e segunda corda E a casa 11 na terceira Tocando uma após a outra Agora a casa 8 nas duas cordas de primeira E a casa 9 nas cordas de sol Agora a testaneia na casa 7 Casa 5 Casa 3 e 4 Isso aqui pode tocar juntas Aí eu vou fazer mais uma vez Tocando uma vez Agora ainda faz isso aqui ó Para começar a música né Caso 5 6 e 7 Finalzinho aqui também pode fazer isso ó Se quiser né Então é isso aí Vou explicar a tablatura Então meus amigos Só usa-se duas cordas Para fazer esse solo Só aqui no final Que pega também a corda Peguei a corda si Segunda corda né Então começando aqui na casa 7 Coda mi e sol Casa 8 e 9 E a casa 7 de novo Que duas vezes né Casa 5 7 de novo Vamos repetir isso aqui ó 5, 7, 5, 7 5 de novo Duas vezes né A casa 3 e 4 Volto pra casa 7 Só repetição ó 8 e 9 A casa 7 novamente aqui ó Casa 10 e 11 Duas vezes Casa 8 e 9 de novo ó Casa 7 A casa 6 e a casa 7 de novo Aqui é duas vezes né Aqui é uma Aí vai repetir Aqui ó Mesma coisa Só o finalzinho aqui ó Vou pegar aqui as 3 cordas ó Coda sol Casa 11 Casa 10 na corda si Casa 10 também na primeira corda Tocando essa Depois essa Depois essa Agora ó Casa 9 8 e 8 A pestaninha na casa 7 Pestaninha na casa 5 E aqui a casa 3 e a casa 4 Essa aqui pode ser tocada Pode ser tocada junto E depois pra finalizar ó Vai pegar as duas cordas de novo Mi e sol Casa 5, 6 e 7 Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo O próximo vídeo